Vocês trocaram de lugar, vocês trocaram de lugar. Bom, você já mandou Mr. Wendell, agora Léo é a sua vez. Antes de ir até o microfone, que gênero você gostaria de cantar? É, de preferência infantil, assim, um cacaibalão. Quais são suas três músicas favoritas do karaokê? É o Amor, Palpite e Sozinho. Então quem sabe você não pega uma delas. Vai lá, aí chegou o momento, música de tensão. Pegou o microfone e vê que venha para o centro do palco. Olhe no telão, se prepara. Luiz Cabras! A de amor, pra provar que as abelhas também amam. Luiz Cabras, a gente te ama, conta a plateia. 5, 4, 3, 2, 1 Dá entrada, Lúcio. Ó a trança, bicho, ó o Padril Sozinho. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor, haja amor. E fazer zum zum na cama e beber sem sentido. Haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor. Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador. Haja amor, haja amor. Vai, time, vai, time! Haja amor pra plantar, haja amor pra sorrir, haja amor pra viver. Haja amor, seja a flor, anjo do céu. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor, haja amor. E fazer zum na cama e beber sem sentido. Os jurados pediam pra mim. Haja amor, haja amor. Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador. Haja amor, haja amor. Haja amor pra crescer. Haja amor pra subir. Haja amor pra vencer. Seja amor, seja a flor, anjo do céu. Eles entregaram tudo! Olha a pose do Veras. Se ficar dois minutos assim, a gente tem que chamar os paramédicos. Os bombeiros. Foi uma pose estranha essa, Veras. A gente usa muito no Japão, a Daniela Neta deve saber. É o escorpião ao contrário. Gente, vocês pediram dança? Eles entregaram dança. Superaram aquele momento Anitta no chão mesmo. Teve aqui o Endo. Não sei se foi Luísa Sonsa, a inspiração. Eles foram, não sei. Eu só vi muito pombu pra cima. Foi um desespero. Tinha muitas nádegas pra cima. Tinha nádegas. Eu acho que foi o chão. Porque foi Luís Calda, deve ter sido o chão. Lucas Lima, você pediu, cuidado com o que você pede. Cara, meu Deus. O sábio. Foi impressionante assim. Tipo, agora ficou pequeno pra vocês, Luísa, porque essa sensualidade, não sei se vocês têm. Sensualidade da terceira idade, né? Não sei se vocês têm. Uma coisa desforçada. Que sacanagem. Não, mano. E o Léo trouxe uma espécie de, era tipo um Silvio Santos sensual. Eu vi. É. Tinha uma coisa aqui, eu não sei descrever bem, mas já vou. Como é o Silvio? O Silvio Santos sensual. Cris Viana, o que que você achou? Entregaram tudo, alongamento, sem cabelo pra cá, sem cabelo. Alongamento. Arrasaram. Teve cabelo. Cantaram bem, amei, dançaram do jeito que eu queria. Ai, amei. Estão lindos. Vem pra cá, vem. Vem aqui os três. Vamos lá. Ó, o Mr. Wendel arrancou até o casaco, rapaz. Você deu bombadinhas no chão. Isso se chama desespero. Eu vi. E olha no telão. Uau! Uau! Não acreditam. Pontoação máxima! Niterói venceu! Calma aí, vocês conseguiram a pontuação máxima.